Todos precisamos de um lugar onde possamos encontrar a paz, calma e tranquilidade. Mas e se este lugar não estiver lá fora? E se este lugar não estiver em lado nenhum? Esse pedaço de paraíso está, no entanto, ao seu alcance. Só tem que descobrir como chegar lá. Breathe ajuda-o a encontrá-lo. Breathe, guia-o para o seu eu interior. Subscreva e mantenha-se em contato.